Olá, crianças, bem-vindos a mais uma aula de coral. Eu sou a Polari. Na semana passada a gente aprendeu toda a música de Eu Só Quero um Xodó. E hoje a gente vai continuar ensaiando ela pra gente ficar bem firme, a gente vai aprender de cor. E a gente vai continuar também aprendendo a nossa música Girasol, que é uma música pra algo muito especial que a gente vai fazer. Bora lá? Vamos começar com o nosso aquecimento corporal. A gente vai fazer assim com as mãos, ó. Dedinhos. A gente fica pra frente, esticou. Levantou o lado pra cima. Os braços abriu, vai levantar lá atrás. Soltou. Ombros para frente. Ombros para trás. Mãozinha passa por cima da cabeça. Trocou o lado. A gente vai respirar fundo e soltar o ar de uma vez só. Vamos lá? Respirou? Mais uma vez. Ombros para trás. A gente vai respirar. Soltar em 10 segundos. Em som de... Vamos lá? Respirou? Muito bem. Mais uma vez. Respirou? E agora a gente vai soltar o ar de uma dica. Vem. Tá bom? Respirou fundo. Mais uma vez. Mais uma vez. Muito bem. Vamos para o nosso aqui. Muito vocal. A gente vai começar cantando a nossa escala musical. Fazendo os nossos gestos de mano a sua. Vamos lá? Um, dois, três e foi. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, du, du, si, lá, sol, fá, mi, ré, du. Agora a gente vai cantar uma nota sim e uma nota não. Então vamos fazer. Do, mi, só, si. Entenderam? Uma nota sim e uma nota não. Vamos lá? Começando o do cantando. Vamos lá? Um, dois, três e foi. Do, mi. Sol, si, tu, lá, fá, ré. Muito bem. Agora nós vamos cantar o nosso vocalize. Vai ser cantando a Boa da Cara Preta. A gente vai sumindo de pouquinho. Um pouquinho, tá bom? Pera lá. Oi, moi, moi, moi da cara preta. Vem essa criança que tem medo de careta. Cantei comigo. Oi, moi, moi, moi da cara preta. Vem essa criança que tem medo de careta. Boa, moi, moi, moi da cara preta. Pega essa criança que tem medo de careta. Moe, moi, moi, moi da cara preta. Moe, moi, moi da cara preta. Moe, moi, moi da cara preta. Pega essa criança que tem medo de careta. Moe, moi, moi da cara preta. Moe, moi da cara preta. Pega essa criança que tem medo de careta. Moe, moi, moi da cara preta. Moe, moi da cara preta. Moe, moi da cara preta. Pega essa criança que tem medo de careta. Pega essa criança que tem medo de careta. Muito bem. Vamos para a nossa música, Eu só quero um xodó. Vamos começar relembrando o começo. Eu vou cantar o começo uma vez e a gente vai relembrar, tá bom? Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Esse é o começo da música. Vamos relembrar? Eu falo, vocês repetem. Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Vamos fazer aquele negócio de um canto e vocês repetem. Bora lá. Primeira minha vez. Que falta eu sinto de um bem Vocês um, dois, três, que falta Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Vocês em Que Falta Me Faz Um Chodó? Que Falta Me Faz Um Chodó Muito bem! Vamos tentar juntar as duas partes E vocês cantando Que Falta Me Faz Um Chodó Vamos juntos? 1, 2, 3 Que Falta Me Faz Um Chodó Cadê junto comigo? Que Falta? Que Falta Me Faz Um Chodó Próxima parte Eu canto, depois vocês repetem Mas como eu não tenho ninguém Vocês, mas como eu não tenho ninguém 1, 2, 3 E foi, mas como Minha vez, eu levo a vida assim tão só Eu levo a vida assim tão só Vocês, eu Eu levo a vida assim tão só Vamos juntar essa parte Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Cantem comigo, vamos lá Mas como eu não tenho ninguém Cantem comigo Eu levo a vida assim tão só Agora eu vou cantar a música toda A gente já sabe a música toda E vocês cantem comigo, tá bom? Se tem alguma parte que você ainda não sabe direito Que você ainda está um pouquinho confuso Para, me acompanhe E continua cantando as partes que vocês já sabem Bora lá? Que Falta eu sinto de um bem Cante comigo Que Falta me faz um Chodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um Chodó Um Chodó pra mim Um Chodó pra mim O meu jeito assim Que alegre o meu bem Que bom de novo Que Falta? Que Falta eu sinto de um bem Que Falta me faz um Chodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero Eu só quero um amor Que acabe Que Acabe o meu sofrer Mais uma vez o refrão Eu só quero um amor Que Acabe Que Acabe o meu sofrer Um Chodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu bem Muito bem! Então na semana passada A gente começou a aprender a música Giração Eu vou cantar ela uma vez inteira Pra vocês ouvirem E a gente vai retomar do refrão Porque foi o que a gente parou Bora lá? Se a vida fosse fácil Como a gente quer Se o futuro A gente pudesse prever Eu estaria agora Tomando um café Sentado com os amigos Em frente a prever Eu olharia as aves Como eu nunca olhei Daria um abraço Apertado em meu doloz Diria eu te amo É que nunca pensei Talvez aqui o universo Me espera de nós Eu quero ser curado E ajudar a curar também Eu quero ser melhor Do que eu nunca fui Fazer o que eu posso Pra me ajudar Ser justo e paciente Como era Jesus Eu quero dar valor Até o calor do som Que eu seja preparado Pra quem me conduz Que eu seja todo dia Como um girassom De costas pro escuro E de frente pra luz Eu olharia as aves Como eu nunca olhei Daria um abraço Apertado em meus avós Diria eu te amo A quem nunca pensei Talvez aqui o universo Espera de nós Eu quero ser curado E ajudar a curar também Eu quero ser melhor Eu quero ser melhor Do que eu nunca fui Fazer o que eu posso Pra me ajudar Ser justo e paciente Como era Jesus Eu quero dar calor Até o calor do som Que eu esteja preparado Pra quem me conduz Que eu seja todo dia Como um girassom De costas pro escuro E de frente pra luz Na semana passada A gente começou O começo do refrão Eu quero ser curado E ajudar a curar também Repitam comigo Eu quero ser curado E ajudar a curar também Eu quero ser melhor Do que eu nunca fui Pra gente relembrar O que a gente aprendeu Na semana passada Vamos fazer aquilo de Novamente eu canto Depois vocês repetem Vamos lá Primeiro meu Eu quero ser curado E ajudar a curar também Mais uma vez Eu quero ser curado E ajudar a curar também Vocês Eu quero ser curado E ajudar a curar também Cante comigo agora Um Dois Três E foi Eu quero ser curado E ajudar a curar também Mais uma vez Mais uma vez Eu quero ser curado E ajudar a curar também A segunda parte é Eu Quero ser melhor Do que eu nunca fui Ouça mais uma vez Eu quero ser melhor Do que eu nunca fui Eu quero ser melhor Do que eu nunca fui Cantem comigo Dois 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 Três Três E foi Eu quero ser melhor Do que eu nunca fui De novo Eu quero ser melhor Do que eu nunca fui Então Então juntaram a primeira e segunda parte Eu quero ser curado E ajudar a curar também Eu quero ser melhor Do que eu nunca fui Cantem comigo Vamos lá Eu quero ser curado E ajudar a curar também Eu quero ser melhor Eu quero ser melhor Do que eu nunca fui Vamos mais uma vez Só vocês agora Eu 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 Quero ser melhor Eu Quero ser melhor Pra gente finalizar essa parte E vocês juntos A última vez Um Dois Três E foi Eu Quero ser curado E ajudar a curar também Eu Quero ser melhor Do que eu nunca fui Vamos pra próxima parte Bora lá A próxima parte disso Eu Quero ser A gente acabou de curar também Eu quero ser melhor Do que eu nunca fui Eu quero ser melhor E Fazer o que eu posso Pra me ajudar Repetam comigo Fazer o que eu posso Pra me ajudar Ser justo E paciente Como é Como era Jesus Vou cantar essa parte Pra vocês Fazer Fazer o que eu posso Pra me ajudar Ser justo E paciente Como era Jesus Vamos lá Partinha por partinha Primeiro Fazer o que eu posso Pra me ajudar Repita comigo Fazer o que eu posso Pra me ajudar Fazer o que eu posso Pra me ajudar Fazer o que eu posso Pra me ajudar Cantei comigo Agora vocês Fazer o que eu posso Pra me ajudar Um Dois Três E foi Fazer o que eu posso Pra me ajudar Mais uma vez Fazer o que eu posso Pra me ajudar Mais uma vez Fazer o que eu posso Pra me ajudar E a próxima parte Ser justo e paciente Como era Jesus Ser justo e paciente Como era Jesus Cantei vocês com a vida Ser justo e paciente Repita Como era Jesus Vamos cantar comigo Tentar Ser justo e paciente Ser justo e paciente Como era Jesus Mais uma Ser justo e paciente Como era Jesus Mais uma Ser justo e paciente Como era Jesus Então a nossa parte É Fazer o que eu posso Pra me ajudar Ser justo e paciente Como era Jesus Vamos tentar Com essas duas partes Juntas Fazer o que eu posso Fazer o que eu posso Pra me ajudar Ser justo Ser justo e paciente Como era Jesus Agora a gente vai cantar Uma vez de boca Fechada Bora lá Fazer Agora uma vez Com a boca aberta Fazer Muito bem Vamos cantar mais uma vez Nós dois juntos Essa parte Fazer o que eu posso Pra me ajudar Agora Cantando normal Fazer o que eu posso Pra me ajudar Ser justo Ser justo e paciente Como era Jesus Muito bem Vamos tentar cantar Essa parte Que eu quero Que a gente aprendeu Vamos repetir a letra Desde o começo Eu quero ser curado E ajudar A curar também Eu quero ser melhor Do que eu nunca fui Fazer o que eu posso Pra me ajudar Ser justo e paciente Como era Jesus Muito bem Vamos cantar uma vez Eu e você Bora lá Eu quero ser curada E ajudar a curar também Eu quero ser melhor Eu quero ser melhor Do que eu nunca fui Fazer Fazer o que eu posso Pra me ajudar Ser justo e paciente Como era Jesus Uma vez vocês sozinhos Eu quero ser curada E foi Eu Eu quero ser melhor Eu Fazer Fazer Ser justo Ser justo e paciente Muito bem A gente aprendeu metade do refrão Tentam colocar na casa de vocês Durante essa semana A música girassola Da Priscila Alcântara E do Whindersson Nunes Coloquem pra vocês ouvirem Pra vocês irem aprendendo Vai ficar muito lindo Tem um projeto muito especial Pra essa música Que vocês vão amar Vamos fazer o nosso Desde aqui Esse ruído vocal A gente vai fazer um pouquinho De vibração de lábio Vamos lá Faz uma massagem No seu rosto Abra o morcejo E até a nossa próxima aula Beijo